Quem pesquisa, vem pra Localiza! Afinal de contas, a Localiza tem pra você o melhor semi-novo da cidade. Vale a pena a maior variedade em estoque no pátio. E para o mês de novembro, ofertas imbatíveis, Camargo, bom dia! É isso aí mesmo, só a maior rede de lojas do Brasil tem as melhores ofertas pra você. Vem pra cá, que daqui você não sai sem carro. De retorno ao carro bem 10, a Localiza traz pra você as melhores ofertas. Olha só a primeira! Duster 1.6 Dinamic, essa é 2017, é completa. Ar, direção, vidros e travas elétricas, a partir de R$ 56.900, eu disse! R$ 56.900! Agora, olha só esse Audi A3, é um Attraction 1.4 2016, é top dos top! Completo de tudo, por R$ 84.990, eu disse! A partir de R$ 84.990! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entra em contato agora com a equipe de vendas da Localiza Seminovos, que tem o melhor seminovo do Brasil pra você! Mais uma super oferta, Ford K+, SE 1.5, ele é completo. Com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2017, a partir de R$ 40.590! R$ 40.590! Loja aberta, loja aberta neste domingo, até as 4 da tarde. Isto mesmo, dá tempo de você sair agora e ir para a Localiza Seminovos, na João Colim, aqui em Joinville, no centro da cidade, e trocar de carro, na melhor negociação! Olha essa outra super oferta, Renault Sandero 1.0. Este é o Expressão 2017, a partir de R$ 33.900, eu disse! R$ 33.900! Na Localiza Seminovos, o IPVA é na faixa! Isto mesmo, IPVA na faixa pra qualquer veículo do pátio! Agora, pra fechar as ofertas da Localiza Seminovos, que hoje está de portas abertas, até as 4 da tarde, esperando por você! Vale a pena, neste domingo, você ir para a Localiza Seminovos, da João Colim, e fechar o melhor negócio! Olha só este Jeep Renegade, é um Sport 1.8 2016, este é completo de tudo, câmbio automático, a partir de R$ 70.900, Camargo! É isso aí, só que na Seminovos, Localiza, você tem troco na troca, a melhor avaliação do seu usado, financiamento com as melhores taxas, e ainda IPVA na faixa! Vem pra cá, ou ligue pra gente, 0800 200 2000, e faça o melhor negócio da cidade, vem pra cá! Hoje, loja aberta, até as 4 da tarde, afinal de contas, quem pesquisa, vem pra Localiza! Transcrição e Legendas Pedro Negri